Fala galera, vocês estão na HG Gameplay que falo com vocês é o Igor e bem galera, estamos de volta aqui com o Telestra Foz para continuar um pouco da história aqui e tomar alguns sustos, isso é só tomar né, bora jogar aqui Ok, como vamos sair desse lugar? Vamos ver Você não pensa que você é imune? Bom, ela acredita nisso Você é ferido ou não, você não é infectado de um homem? Sim, eu fugia, eu estava no colégio interno militar Você fugia? Sabe, para explorar a cidade, eu estava no shopping quando encontrei um infectado Esse lugar é completamente proibido, como você entrou lá? Eu tenho um jeito e fingi Um monte de corredores me mordeu E foi isso Entendi Merdida? Não, eu vou pedir ajuda a ela depois Do jeito que ela é, eu não sei como ela não atirou em você Ela quase atirou Espero que ela esteja bem Eu te disse Ela vai ficar bem E aí É Minha Mãe Mas Minha Desculpa, desculpa, fui eu Desculpa Vamos, fica perto de mim Olha a cabeça Vai, vai, vai Joel Estou vivo Eu vou dar uma volta Você está aqui Desculpa Corre Des Desculpa 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 A a a a a a a Tchau. 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 Ai, filha da puta. Socorro. Desce Desce Bracadeira desgraçada Desce 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 Descobre Desce Descobre Descobre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que frio na barriga do caralho. 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 Ai, que frio na barriga. Ai, que frio na barriga do caralho. Ai, que frio na barriga do caralho. Ai, que frio na barriga do caralho. Ai, se nós levamos um tapinho e já era... Toma, fila da puta! Vou me furar aqui, senão tô fudido. E você, galera? Tudo bem? Ainda tá respirando? É cópia. Fica muito bem. Vou atravessar. Tá. Ata. Afasta esse. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Vamos. Vamos lá. Noivo. Olha isso. Até parece que o Sonic tem que ir no jogo mesmo. O Sonic tem que ir no jogo, o Sonic tem que ir no jogo. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso. É claro. Não! 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 Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance! Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É a minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não! Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Levo ela pro Tommy. Ah, merda. Puta, sai. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora. Vai de uma vez. Ellie. Desculpe. Eu não queria que fosse assim. Bem, vamos logo. Oh, dó. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Não. Mas que droga. Eu não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Que foda, Pio. Vambora. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, Deus. Ela está vindo. Ela está vindo. Ai, ai. Você derrube a porta. Deus. 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 Ele está vindo. Por que é que eu tenho que fazer mesmo? Oh, mano. ai meu deus, pronto que eu tenho que ir ai vai ter pelo menos o dolo igual uma pererequinha doida tem alguma coisa pra pegar aqui? o que vamos fazer? opa Joel deixa comigo vai ver uma espingarda vixi vamos olhar o corredor, você, procurem ali é o rap esses caras não morrem não vai abaixa a cabeça vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ai desgraça ruim ah vou procurar por aqui, procurem por aqui espingarda espingarda onde é que você tá, seu desgraçado? ai que vira muito, é isso que dá abaixa a cabeça acho que dá pelo menos demais vai ai eu não vou não ó ó ó tô só ó 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 ai noca eu perdi o gatilho esse jogo é meio bugadão é a munição dele, eles estão tão ferrados tem cura, não tem não, fodeu só tem esse monta a cara ali então monta a cara, socorro vamos ali estou atrás de você porra esse aqui tomou no olho ai fala que esse aqui não sofreu não 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 A minha vida é louca. Inferno! Fique abaixado, não sei quantos são. Ele está armado! Ele está armado. 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 O capaceteiro voou longe, haha, desgraça, ruim Viu? Tomou uma retchota Eita porra, tem que trocar de arma aqui, que essas armas aqui ta sem munição Viu? Viu? Tem umas escadas ali Fica ai Eita porra Pegando aqui Os cabelos Eu não sei, tem uma lanterna Como você consegue esperar? Tem um soldado ali Eu não tava mentindo pra você Cara, é que tu arrumou essa máscara, meu irmão Só tem esses dois, ainda bem Você não vai sair daqui Vem chuchuca, vem Vem que tem Vai, 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 da mão Morreu A gente tem que ir aqui, filhão, vambora Pra finalizar o vídeo Vambora pegar o último checkpoint Eu acho que o checkpoint, né, que seria Passar no metrôzinho aqui Show de bola Da hora, hein Eu não sei nadar Vai se fuder, menina, tá maluca Vamos dar um jeito Eu acho que você quer um pau Eu acho que alguma coisa pra ela ali Vamos lá, filhão, vamos lá Fech Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.